O lançamento da segunda edição da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais ocorreu no Centro de Treinamento João Paulo II. O evento foi aberto com apresentação musical e artística, com o uso da língua brasileira de sinais, marcando a continuidade do trabalho de incentivo à leitura. Na plateia, professores da Rede Municipal de Ensino, além de gestores locais e de municípios da região dos Cocais. A nossa ideia é envolver a região dos Cocais, a nossa ideia é envolver essas cidades para pensarmos um grande evento. Um evento no qual nós possamos projetar os nossos escritores, bem como os escritores dessas regiões. Foi gratificante para os nossos alunos o aprendizado da leitura, onde eles tiveram uma desvoltura maior, contato com o livro literário infantil. É interessante, traz conhecimento, desenvolvimento e o aprendizado. E a educação, na verdade, precisa desse gás de renovação e inovação dentro do processo do ensino-aprendizagem. E a leitura nos traz essa conquista. Promovida pela Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, a Flick de homenageia escritores maranhenses que tenham um trabalho significativo. Ano passado, o homenageado foi o Wilson Marques, este ano, Charlene Serra. A escritora ludovicense é graduada em desenho industrial, pedagoga, especialista em educação inclusiva e autora da coleção Incluir, que promove a inclusão por meio da leitura. Eu já venho com um trabalho que eu intitulo Literatura Inclusiva, eu já tenho seis livros publicados e a coleção Incluir, ele vem abordar essa literatura de uma forma trazendo a inclusão. Então são cinco obras que abordam deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência física e o autismo para crianças sem deficiência. Em breve, as obras da autora vão estar dentro das salas de aulas, pelos próximos seis meses, para que em seguida o resultado seja apresentado pelos alunos na Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, que será realizada no Complexo Turístico Balaiada, no Morro do Alecrim, no período de 24 a 26 de outubro de 2019. Dentro da Flick também acontece a 17ª edição da Feira Municipal de Literatura. O universo literário da literatura inclusiva, isso é muito bom, vai fazer com que nós aprendamos cada vez mais a respeitar, a acolher as crianças que têm necessidades especiais, isso pode nos ajudar bastante no trabalho educativo em sala de aula.